Essa energia gerou o quê? Um facho de luz, um facho de uma visão holística mais ampla e, ao mesmo tempo, uma visão para a igualdade. Nós estamos dizendo recentemente o seguinte, nós somos a luta pós a luta racial. Nós somos a luta acumulada com a luta contra o racismo, mas a luta por igualdade. O que mete mais medo nessa cidade, nesse estado, não é a luta contra o racismo, é a luta por igualdade. O que desafia a sociedade a praticar a igualdade entre homens e mulheres, entre homens e homens. Negros e brancos, entre religiões diferentes. Então, o carnaval de 2012, em que o mundo não vai acabar, espero, não vai realizar a tradição maia, a gente pegou algo também muito ligado a essa atmosfera espiritual, religiosa, de reflexão, que é o Vale dos Reis. Quase todo mundo sabe onde é. Há as Sete Portas, todo mundo sabe que a Bahia tem Sete Portas, que é muito uma ideia de Jorge Amado, da ideia de Caribé, de VG, de Mãe e Senhor e tantos personagens da Bahia. E aí, há as Sete Portas da Energia. É para você abrir uma porta e se energizar mais ainda, ficar mais pronto para os embates que a vida nos traz. O mundo árabe tem uma revolução de comunicação. O mundo europeu tem uma crise de não saber mais o que fazer. O Brasil está sendo olhado pelo mundo, todo mundo quer vir para cá, mas parece que o pessoal está querendo ver uma cultura. O que vocês vão apresentar para o mundo? Nós apresentamos a modernidade, a contemporaneidade da cultura popular, da cultura negra, levando em rede de carnaval, inovando na área tecnológica. Nós estamos construindo um centro digital, documentação e memória do Holodun, com o movimento negro, com a africanidade fora da África. Nós estamos também com muitos jovens em reuniões permanentes para que os jovens sejam os atores, os gerentes, os personagens, os protagonistas dos próximos 30 anos. Nós estamos construindo aqui as pontes para o futuro, as pistas para o que vem por aí. E mais, a saída, a entrada e a decisão de ficar, que é o que a Primavera Árabe tem anunciado. E há um ano atrás nós não imaginávamos que Tunísia, que Líbia, que Egito, que Assíria, haveria uma profunda discussão lá sobre liberdade, sobre democracia e igualdade. As redes sociais ajudaram nisso. Não estou dizendo que isso é avançado ou conservador, não. Só estou dizendo que esses países que pareciam imutáveis na sua gestão de poder, eles puderam ser sacudidos por uma expectativa diferenciada. Ali está se rompendo com a tradição secular de opressão para inaugurar um ambiente de construção da democracia. Democracia é muito difícil. Não é tão fácil como se prega e se fala, não. A democracia é um sistema que precisa ser construído. E ele não é feito do dia para a noite. Feito no Brasil, depois das ditaduras. Duas ditaduras no século passado. Nós ainda estamos construindo uma democracia. Porque democracia não é somente eleição parlamentar. Não é só eleição de deputados, de vereadores, de prefeitos, de governadores. Democracia é participativamente do destino da sociedade. E agora, para muitos países do mundo, da riqueza. Brasil, África do Sul, Índia, Tunísia, Egito. São países que têm riqueza. E as pessoas querem, além de votar, também discutir a riqueza, o uso dessas riquezas, para onde vai, como vai. É um momento excepcional. Depois da queda do Muro de Berlim, eu penso que nós estamos vivendo novos paradigmas bacanas. Novas tecnologias, velocidade da informação, conhecimento em abundância. Capacidade de, daqui, desse ambiente, em Perulim, falar com a Europa. Capacidade de ouvir e ver a Europa. Quando vocês, no Mamba Press, mandam mensagem para a gente, que está acontecendo porfins do mundo. E, ao mesmo tempo, uma dinâmica mais rápida. Nós temos hoje muitas mulheres no poder. Um negro no principal país do mundo. E o terceiro presidente sul-africano negro. Então, nós temos que falar do apartheid, como foi, mas falar também da moderna africana sul. Eu, como brasileiro, senti muito orgulho de ver a presidente Dilma Rousseff falando na alma. Não quer dizer que os nossos problemas acabaram. Como viu o presidente Barack Obama a presidente, não quer dizer que os problemas americanos acabaram. Pelo contrário, esses dois gestores, uma mulher e uma mulher, são gestores de grandes problemas. De sociedade que desenvolveram ao máximo, mas acumularam, paralelamente, grandes problemas. De desigualdade, déficit econômico, disparidade de distribuição de riquezas, né? Sistemas dominantes em que impediu acesso à educação. Imaginem nós, se não tivéssemos tido as cotas dos anos 2000, que abrimos as universidades. Como estaria a qualificação nesse país, que agora precisa de mais gente nas universidades. O seu movimento negro protagonizou dez anos antes a dissipação na cidade de ter educação de qualidade, ampla, pública e abrangente. Tudo isso é uma batalha enorme para você estar com a antena ligada nesse grande sistema de energia, que é a Via Láctea, o Sol que nós habitávamos, os universos paralelos e essa emissão permanente de energia para a Terra. Ou seja, nós temos a obrigação, principalmente, de fazer o Carnaval bonito, belo, forte, maravilhoso, que conte essa história. Mas temos a obrigação de lutar diariamente para que haja possibilidades concretas para as pessoas verem bem. Os blocos africanos vieram falando de história. Vieram contando história numa época que ninguém falava de história, ensinando história para a população. Agora as escolas de Samba do Rio estão vindo aqui visitar vocês para saber por que ela está passando hoje por aqui. Isso é Imperatriz também. É Imperatriz. Salgueiro, exatamente. Salgueiro, tal. Esse é o renascimento africano e baiano nas escolas de Samba do Rio de Janeiro. É como se as escolas tivessem voltando as suas raízes. Já que foram as famílias de baianos e baianas que foram a base do Samba Carioca e das escolas de Samba. Elas, durante muito tempo, fizeram temas mais diversos do possível. E agora voltam à Bahia, se reoxigenam, pegam essa ponte africana que tem aqui e levam para a cosmopolita cidade do Rio de Janeiro. É maravilhoso. Está se falando muito em nascimento africano. Mas eu acho que esse é um sinal claro, objetivo desse nascimento africano das escolas de Samba do Rio de Janeiro. Porque a Salgueiro fez tambor. É um caravão maravilhoso, contando a história do tambor. E lá estava o Lodun, numa ala específica. Aí Imperatriz ia fazer Jorge Amado e todos os dobra-mejo Amado. O que é mais Jorge Amado de ano na Bahia de hoje do que o Lodun? Uma nova terra das vinagres. O que é mais Bahia do que uma portela vai fazer? Com os seus dedos, o Lodun, o Lê, Cândido, Mãe Estrela. Essa atmosfera plural do Florinho, com a capoeira, com o Maculele, com as baianas. Vimos aqui uma baiana lindíssima, aqui é onde nós estamos. A Miss Universo é uma negra baiana, porque quando ela é angolana, ela é baiana. Ela quer dizer, ela pode ter sido parte da família das pessoas que não vieram para a Bahia. Mas a Bahia é muito angolana, é muito congolesa, é pouco sudanesa. E ao mesmo tempo você está lidando com esse fenômeno. Quer dizer, nós estamos dizendo há muitos anos que a beleza dos negros baianos é uma beleza particular, ímpar. O ganho da mulher angolana agora confirma isso. E confirma que nós podemos ser bonitos, culturalmente, fortes, politicamente e economicamente. E na democracia da velha, a gente precisa viver mais e melhor. Então, é assim, está colocado aí. Eu gosto de pensar que o Lodun com 32 anos fez essa porra também, foi muito horrível. Teve no IPCN, teve com o Januário Garcia, teve com o Marcos Tomol, teve com o Joel Finno, teve com o Ivanílio Santos, teve com o Damião, a Mauri, teve com o Dialisa Salgado, teve com o Benedita, teve com o Zezé Mota, teve com o Lecim Brandão ainda no Sapa do Rio de Janeiro. Então, nós fomos também buscar essa inspiração no Rio de Janeiro, né? E que nos ajudou muito em muitas formas de organização pelo Lodun é Hoje. Aprendemos muito com os companheiros do Rio de Janeiro, as companheiras do Rio de Janeiro. é Lisa Larque Nascimento, que é um turma de homens e mulheres que inspiravam o pequenino Lodun, de 83, 84, a ter feito essa rebelião, essa revolução emocional que fizemos.